TV Salinas Digital, a TV mais perto de você, levando as boas informações e nesta edição você vai acompanhar uma matéria completa com o grande atleta salinopolitano Arlindo e você é nosso convidado todo especial, está na Avenida Sua, TV Salinas Digital, a TV mais perto de você A cidade de Altamira, no estado do Pará, foi palco da terceira corrida da integração promovida pela Universidade do Estado do Pará a corrida com um pequeno percurso de 5 km de distância apresentou mais de 200 participantes e entre eles, promoveu a consagração do atleta salinopolitano Arlindo Pinheiro Lisboa natural do vilarejo de Tatuteua, em Salinópolis, como elite do atletismo paraense no percurso com muitas ladeiras, em Grimes, Arlindo Salinas liderou a corrida de ponta a ponta perfazendo os 5 km e 300 metros em 17 minutos e 37 segundos com um pace de 3,19 minutos por quilômetro e uma velocidade média de 18,05 km por hora Arlindo, que é atleta da equipe Lobos Runes de Salinópolis, estará presente em Salinas no aniversário da cidade, para participar da primeira Night Room corrida alusiva aos 120 anos do município de Salinópolis segundo seu treinador, professor Carlinhos, Arlindo tem vencido várias corridas no estado do Pará e em Salinas, onde foi segundo lugar na terceira corrida da virada de Salinas em 2020 Pará e em Salinas, onde foi segundo lugar na terceira corrida da virada de Salinas em 2020 Essa matéria tem oferecimentos culturais de Farmácias Bom Jesus, o menor preço da cidade Pará e em Salinas em 2019 Pará e em Salinas em 2020